Olá, hoje o quadro de olho na educação está aqui na biblioteca junto com a criançada. É que a gente vai falar de poesia e mostrar uma das atividades do congresso de poetas. A poesia chegou bem pertinho deles. A gente, na minha escola, a gente gosta muito, sabe, de ficar rimando, falando coisas bonitas. Aí a gente se inspira nisso. Inspiração parecia até amor à primeira vista, mas que em cantar, o congresso de poetas brasileiros revelou a importância do respeito às diferenças. Como que eu digo assim, eu tenho uma borboleta? Eu tenho... Borboleta. É, borboleta. Referência a uma senhora. É que os alunos aprenderam poesia através da Libras, a língua brasileira dos sinais. É trabalhar a cultura surda e do ouvinte. Esse encontro maravilhoso, dois mundos, essa valorização. Nem precisou explicar muito para a turma entender a importância da inclusão. Assim a gente aprende mais sobre as coisas, né, que a gente pode fazer, a gente pode conversar com pessoas surdas, várias coisas a gente pode aprender. A divulgação da cultura, a divulgação do poeta vivo, porque nós temos tantos poetas nesse país e às vezes é um reconhecido e valorizado na sua própria cidade. A ideia, então, no projeto, no Brasil todo, é valorizar os poetas de cada região. No meio de tanta poesia, aventura. É que no cardápio, cheio de cultura, teve contação de histórias. A Vicky, que era uma das melhores amigas do Fred, percebeu que ele andava muito triste. Ela, como era muito tagarela, muito falante, ela chegou e perguntou, Fred, o que está acontecendo? Deu para viajar pela fantasia e soltar a imaginação. É muito legal, muito gratificante, porque a gente trabalha com a imaginação, com a criatividade. E a partir do momento que você está contando, você vê de uma forma, assim, bem clara, bem repleta, eles interagindo, eles participando. Então, só posso dizer que é muito gratificante mesmo para mim. Viajar pela história, pela cultura brasileira. Quem não gosta, né? Eu estou achando bom. É a história até que faz algumas imaginações, deixa você imaginar, entrar num outro mundo. E você nem acaba pensando nas coisas que estão em volta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto